E aí, galera, tudo bem? Vamos pro resumão Brownie Fogo na parada, né? Vamos trocar aquela ideia aí sobre tudo que rolou no dia de hoje com algumas atualizações, tá legal? Vamos falar aqui um pouquinho sobre Pelistre de novo, sobre o Júnior Santos, né? Porque a gente tem atualizações a fazer em detrimento do último vídeo que também foi sobre esse tema, sobre o Pelistre, né? O empresário descartando ele no Flamengo, sobre o... a respeito do Júnior Santos, né? E do destino que ele tomou. E também sobre Botafogo em Brasília, rapaziada. Nesse Campeonato Cardiol, como é que isso vai funcionar? A gente vai falar um pouco sobre isso. Se inscreve aqui no canal. A gente tá com 83 mil e 600 seguidores já, né, cara? De inscritos. A gente tá tentando chegar aos 83 mil e 700. Falta pouquinho. Então se inscreve aí. Muita gente que acompanha o canal não faz ideia, né? Que às vezes, putz, cara, nem me liguei, não era inscrito. Eu vim aqui, visitava todo dia. E aí você pode ativar o sininho também, porque ativando o sininho, toda vez que você... que eu chegar com vídeo novo, você vai ter aí a notificação no teu telefone, tá bom? Primeiro sobre a questão do jogo em Brasília, tá, gente? Vamos lá. Primeiro que Botafogo e Flamengo pode acontecer em Brasília, tá? E segundo, né, que Botafogo e Boa Vista, com o mando do Boa Vista, essa partida passou pra Brasília, tá legal? A gente já viu aí o Campeonato Carioca aí passando, né, alguns jogos passaram lá pro Espírito Santo, o Fluminense já jogou lá, o Flamengo acabou de jogar lá com o Madureira e empatou em 0x0. Mas enfim, o Botafogo vai jogar em Brasília. E aí, o que se fala sobre o preço dos ingressos é que ele pode variar entre R$99,00 e R$498,00. Aí eu vi muita gente falar, ah, é um absurdo o Botafogo colocar esse preço. Não é o Botafogo, o mando de campo é do Boa Vista. Portanto, quem define o preço dos ingressos no Mané Garrincha é o Boa Vista, nesse caso, ok? Então, quem tá cobrando caro é o Boa Vista, e o que é uma pena, né, cara? Porque o torcedor de Brasília, né, ele já, é, pô, demora pra, pra, né, poder ver o time. Ver o Botafogo joga lá em Brasília uma vez por ano, isso quando joga. E aí, é, enfim, né, acaba ficando bem complicado, né, cara? Acaba ficando bem complicado essa questão, porque o torcedor, porra, já vai ter um ou dois jogos ali por ano, oportunidades raras ali pra ver a equipe, e vai ter que pagar tão caro. Mas enfim, vamos lá, gente. Agora sobre Júnior Santos, tá? Júnior Santos foi anunciado oficialmente no Fortaleza, ele é o novo jogador do Fortaleza, que estava de volta, ele que atuou no Fortaleza em 2019, né, e depois se despediu, foi pro futebol do exterior, foi pro Japão, agora jogou no Botafogo nessa reta final, nesse segundo turno, na verdade, de campeonato brasileiro. E, é, ele não ficou nem no Botafogo, nem no Sanfresse Hiroshima, se despediu dos dois clubes com quem tinha vínculo nas redes sociais, porque ele foi comprado pelo Fortaleza. O Fortaleza anunciou a contratação do jogador, que, inclusive, foi artilheiro da Copa do Nordeste por lá, em 2019, participou do processo daquela primeira Série A do Fortaleza, é, até, até aqui, né, cara? Isso, falando dessa sequência, obviamente, o Fortaleza já tinha jogado a Série A outras vezes, mas aquela primeira Série A, depois de ter ficado tanto tempo de fora, o Fortaleza ficou, acho que 15 anos, né, longe da Série A do Campeonato Brasileiro, o Júnior Santos fazia parte daquele time que iniciou essa campanha e tá aí até hoje. É, e ele foi comprado pelo valor de 4 milhões de reais, 700 mil dólares, algo, né, nesse, né, nessa, nessa variação aí, tá, nessa casa, vamos colocar assim. E aí, vai naquela, aí é aquela velha coisa que eu, aquela reclamação que eu não consigo entender, sabe? O cara reclamar que o Botafogo tinha que estar investindo grana, eu concordo, o cara reclamar, sei lá, cara, que o Botafogo podia, é, não, que ele não queria o Júnior Santos aqui, eu concordo também, aí tudo bem, é opinião, né, eu posso gostar de uma coisa, você pode gostar de outra, tudo bem, aí você vai discutir, vai debater, né, quem tiver o melhor argumento vai ter um melhor debate, aí é do jogo, sabe? Mas aí, é igual ouvir lá no comentário, lá no Brownie Fogo, né, que é o Instagram, e me sigam lá no Instagram, porque tudo que eu posto aqui, eu posto lá antes, tá, que lá é instantânea, foto, é imagem, é publicação, aqui é vídeo, aqui é demanda, né, uma coisa mais aprofundada. É, vou colocar até aqui na descrição, pra gente, muito obrigado, a gente bateu os 80 mil seguidores por lá. É, aí eu fui, fui ver ali os comentários, o cara falando, Júnior Santos é muito ruim, mas não é admissível, como é que é, é inadmissível o Botafogo perder um jogador pro Fortaleza. Eu falei, meu irmão, se me desculpa, cara, mas eu, 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 tá maluco, né, ou você reclama que o Júnior Santos é ruim, e que ele não deveria jogar aqui, ou você reclama que o Botafogo não pagou mais do que o Fortaleza pra ficar com o Júnior Santos, né, você tá reclamando de tudo, né, se o Júnior Santos ficasse, né, se o Botafogo anunciasse que o Júnior Santos, né, tinha sido comprado, ou que o Botafogo ganhou a concorrência do Fortaleza, você ia tá reclamando que o Botafogo tá gastando vaga e não é pra ter Júnior Santos no time. Agora que o Botafogo não ficou com o Júnior Santos, ele foi pro Fortaleza, aí você tá reclamando que o Botafogo não, o Botafogo perdeu um jogador pro Fortaleza, mas, gente, não faz sentido, desculpa, isso é uma loucura, né, desculpa, isso é o reclamar por reclamar, é o prazer por reclamar de tudo, sabe, eu, assim, eu tô satisfeito com essa história, cara, se o Júnior Santos ficasse por um valor, né, a custo zero, sabe, é o que eu falei aqui, se o Júnior Santos ficar a custo zero, se os japoneses cederem, e o Botafogo conseguir prorrogar o empréstimo do Júnior Santos de graça, beleza, beleza, é um cara que é útil, é um cara que pode ser uma alternativa ali pela direita, é um cara que é polivalente, é muito forte fisicamente, se conseguir prorrogar o empréstimo dele, beleza, maravilha, se não, vida que segue, e eu falei, eu vou ficar puto, eu falei isso aqui, eu vou ficar puto se eu souber que o Botafogo investiu dinheiro no Júnior Santos, que o Botafogo tá se recusando a contratar vários jogadores aí, interessantíssimos, por valores razoáveis, e aí vai gastar dinheiro no Júnior Santos, não faz sentido, aí o que aconteceu, o Botafogo mais uma vez bateu na porta do clube japonês, falou que queria prorrogar o empréstimo, os japoneses mais uma vez recusaram, o Botafogo saiu do radar, o Fortaleza entrou na parada, o Coritiba parece que também tava interessado no futebol do jogador, o São Paulo também, mas o único que se propôs a pagar foi o Fortaleza, o Fortaleza colocou grana na mão dos japoneses, que estavam cobrando 20 lá no início, mas agora é melhor pro japonês ter 4 milhões de reais do que nada, e aí aceitando esse valor ele vai jogar no Fortaleza, bom proveito pra ele no Fortaleza, boa sorte pra ele no Fortaleza, mas Júnior Santos não vale 4 milhões de reais de transferência, gente, e é isso, ele vale ficar aqui de graça, aí beleza, continuar no Botafogo e prorrogar o empréstimo, ok, mas 4 milhões de reais, não, né, e aí, bom, sorte foi agora do Fortaleza que se vire, beleza, aí não é problema meu, eu sou botafoguense, né, então desculpa, não tem, vocês estão reclamando por nada, a reclamação que é justa é a gente não ter um ponto à direita ainda, isso é justo, e agora a gente fala do Pelistre, né, que o empresário dele, a gente já fez um vídeo sobre isso, falou que o Flamengo não é um destino talvez viável pro Pelistre, porque o Flamengo já tem muitos jogadores nessa posição, né, o Flamengo já tem aí o Everton Ribeiro que joga por ali, tem o Marinho que joga por ali, o Cebolinha que atua nos dois lados, né, então a gente tá falando de um, de uma equipe que tem várias opções pra esse setor, e o projeto do agente pro Pelistre é desportivo, né, ele não quer ir pra um lugar, ah, onde ele viva bem, onde ele ganhe bem, isso ele já ganha muito bem no Manchester United, mas ele é um atleta de 21 anos que acabou de jogar a Copa do Mundo, e ele tem que ter mais sequência, e o United não tá dando sequência a ele, e agora parece que eles estão conseguindo convencer o United a não, assim, prender o jogador, porque ele não vai ser utilizado da maneira que ele quer, né, e aí ele recebeu o propósito do futebol europeu, e o empresário dele, numa entrevista, afirmou que o futebol europeu deve ser, ele deve permanecer na Europa, o destino pode ser Itália, pode ser Espanha, mas ele prioriza a Europa ao invés de a América do Sul, mas, essa é a primeira prioridade, primeira prioridade, sair do United, segunda, ir pra algum clube da Europa, no ano passado ele jogou no Alavês, agora parece que o Bolonha, tá querendo contar com o Pelistre, a janela de transferência fecha agora em fevereiro, tá, daqui duas semanas mais ou menos, a gente vai ter a janela de transferências europeia fechada, e a do Brasil continua aberta, a do Brasil vai aberta até abril, ou seja, o negócio no nosso sentido aqui, a gente como torcedor, óbvio, né, agora é a gente torcer pra, o acordo salarial do Pelistre com o Bolonha, ou com qualquer clube que ele, que ele quer fechar, não dê certo, pra que eles não cheguem a um denominador comum, fecha a janela, e aí, vai, o agente do Pelistre vai ter que olhar pra cá, né, certo? Então, a situação é nessa, o cara não vai, vamos dizer que ele não consiga fechar ninguém na Europa, fechou a janela lá, ou ele fica no United, ou ele vai pra um outro clube mesmo, que na América do Sul, pra dar sequência ao seu cliente, e o clube que pode dar a condição dele ser titular, que tá precisando de jogador nessa posição, aqui no Brasil, é justamente o Botafogo, certo? Então é aquilo, ele prefere a Europa, prioridade do empresário e do Pelistre são a Europa, é o continente europeu, os clubes europeus, melhor dizendo, mas, se não fechar nada lá, eu acho que ele pode fechar aqui, certo? É o que eu penso, beleza? Um abraço, rapaziada, tamo junto, até a próxima, e fui. Tchau.